Mais um ano que se passa Mais um dia todo seu Todo mundo te abraça E diz que você cresceu Para, 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 para tudo Vamos cantar eu e você também Toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns 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 Pra você Eu só vim pra te ver Parabéns Parabéns Viva sempre a sorrir É pipi, é pipi Mas não é piquenique É hora, é hora Não vá embora agora Rá, rá, rá Parabéns Uma vida linda Pra você viver Mais um ano que se passa Mais um dia todo seu Todo mundo te abraça E diz que você cresceu Para, 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 para tudo Vamos cantar eu e você também Toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns 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 Pra você Pra você Eu só vim pra te ver Parabéns Parabéns É hora, é hora Não vá embora agora Rá, rá, rá Parabéns 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 Uma vida linda Pra você viver A barata diz que tem Sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só A barata diz que tem Um anel de formatura É mentira da barata Ela tem é cascadura A barata diz que tem Um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela A barata diz que tem Uma saia de setim É mentira da barata Ela tem é de capim Rá, 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 rá ela tem é de capim A barata diz que tem Um chinelo de peludo É mentira da barata Ela tem o pé peludo Rá, 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 rá ela tem o pé peludo A barata diz que tem sete saias de balão É mentira, não tem não, nem dinheiro pra sabão Ha ha ha, ho ho ho, nem dinheiro pra sabão Ha ha ha, ho ho ho, nem dinheiro pra sabão A barata diz que tem um vestido de babado É mentira da barata, o vestido tá rasgado Ha ha ha, ho ho ho, o vestido tá rasgado Ha ha ha, ho ho ho, o vestido tá rasgado A barata sempre diz que viaja de avião É mentira da barata, ela vai é de fusão Ha ha ha, ho ho ho, ela vai é de fusão Ha ha ha, ho ho ho, ela vai é de fusão A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, A, P, Q, R, S, P, U, V A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, A, P, Q, R, S, P, U, V W, X, Y, Z, A, B, Z, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, A, P, Q, R, S, P, U, V W, X, Y, Z, W, X, Y, Z Eu cantei o ABC Agora eu quero ver você Eu quero ver você aprender A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, P, U, V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Q, V, W, X, Y, Z Eu cantei o ABC Que gostoso aprender Chuatibum A onda bateu em mim E eu corri pela areia da praia Eu sou um cometa amarelo Que corta a linha do horizonte Eu faço de areia um castelo Num reino muito, muito distante Sol, meu querido sol Ilumina a minha praia Brilha, brilha o dia inteiro Que eu não canso de brincar Quando eu for de tardezinha Que o senhor for indo embora Me prometa que amanhã bem cedo Você vai voltar Que bom choar Agora eu vou mergulhar Me transformar em um peixinho do mar Eu cruzo as marés maravilhas E surfo numa onda encantada Eu viro um marujo, um maroto E navego o meu navio pirata Sol, meu querido sol Ilumina a minha praia Brilha, brilha o dia inteiro Que eu não canso de brincar Quando eu for de tardezinha Que o senhor for indo embora Me prometa que amanhã bem cedo Você vai voltar Chuá, chuá Mamãe vai me lambuzar Cobrir meu corpo com o filtro solar Eu pulo no mar rapidinho E cavalgo meu cavalo marinho Eu salto e num rodopio Eu finjo que virei um golfinho Sol, meu querido sol Ilumina a minha praia Brilha, brilha o dia inteiro Que eu não canso de brincar Quando eu for de tardezinha Que o senhor for indo embora Me prometa que amanhã bem cedo Você vai voltar Ei, olá, prazer em te conhecer Ei, olá, que bom Quanta diversão Tanta alegria por aqui Tanta gente ainda pra chegar Que lindo É lindo Tanta amizade a repartir Tanto bem para compartilhar Que lindo É lindo Desce e sobe A vida é assim Gira, gira O mundo a girar No parquinho do meu coração É tanto amor que eu tenho pra você Parquinho de praça De clube, de casa Sorvete, pipoca, jujuba Criança, travessa Não para, não cansa Descalça, correndo na areia Ei, olá Prazer em te conhecer Ei, olá Que bom Quanta diversão Tanta alegria por aqui Tanta gente ainda pra chegar Que lindo É lindo Tanta amizade a repartir Tanto bem para compartilhar Que lindo Que lindo É lindo Escorrega o escorregador Balançando Pra se divertir No parquinho do meu coração É tanto amor que eu tenho pra você Ei, olá Prazer em te conhecer Ei, olá Que bom Quanta diversão Ei, olá Prazer em te conhecer Ei, olá Que bom Quanta diversão A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A dona aranha subiu pela parede A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente A dona aranha subiu pela parede A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente Fui ao mercado Comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado Comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir E a formiguinha não parava de subir E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, 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 sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado E a formiguinha não parava de subir E a formiguinha subiu na minha coxa 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 Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar girimão E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um giz E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Para ver melhor, amigo, use o coração Enxergar o que é belo sem usar a visão Pare pra escutar que no silêncio há uma canção Deixa bater no peito o tambor da vibração Quem disse que não podemos Nunca duvide de nós Somos especiais, quase super-heróis Nosso corpo fala, preste muita atenção Não precisa palavra pra comunicação Tantas são as formas de cruzar a imensidão Demonstrando pro mundo Nossa super-heróis Quem disse que não podemos Nunca duvide de nós Somos especiais, quase super-heróis Quem disse que não podemos Nunca duvide de nós Somos especiais, quase super-heróis Um pouco de carinho e de bondade Pra ver que a diferença é o que nos une de verdade E mesmo sendo assim ou sendo assado O amor se multiplica e se espalha por todo lado Para ver melhor, amigo, use o coração Enxergar o que é belo sem usar a visão Pare pra escutar que no silêncio há uma canção Deixa bater no peito o tambor da vibração Quem disse que não podemos Nunca duvide de nós Somos especiais, quase super-heróis Nosso corpo fala, preste muita atenção Não precisa palavra pra comunicação Tantas são as formas de cruzar a imensidão Demonstrando pro mundo Nossa super-heróis Quem disse que não podemos Nunca duvide de nós Somos especiais, quase super-heróis Quem disse que não podemos Nunca duvide de nós Somos especiais, quase super-heróis Passa a hora, tic-tac, tic-tac Do ponteiro já é quase meio-dia Já passou um dia inteiro Sem parar o tempo Segue seu caminho E a gente cresce pouquinho a pouquinho Todo mundo sabe Deve ter ouvido Que morava na barriga Bem pertinho do umbigo Depois você nasce, vira um neném Que pra crescer e ficar forte Se alimenta muito bem Passa a hora, tic-tac, tic-tac Do ponteiro já é quase mês de março Tá acabando fevereiro Sem parar o tempo, sem parar o tempo Segue seu caminho E a gente cresce pouquinho a pouquinho Os primeiros passos Primeiros sorrisos Primeiros sorrisos Logo logo tá na escola Fazendo novos amigos Depois fica adulto Mas preste atenção Podemos sempre ser crianças Passa a hora, tic-tac, tic-tac Do ponteiro já é quase meio-dia Já passou um dia inteiro Passa a hora, tic-tac, tic-tac Do ponteiro já é quase meio-dia Já passou um dia inteiro Tic-tac, tic-tac do ponteiro Já é quase mês de março Tá acabando fevereiro Sem parar o tempo Segue seu caminho E a gente cresce pouquinho a pouquinho Passa a hora, tic-tac 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 O carnaval chegou Vamos correndo invadir a avenida Já separei um monte de confete E também de serpentina Venha pra cá dançar Mas não esqueça de trazer a fantasia No carnaval é tudo colorido E cheio de energia Pula que pula que nem pipoca pipoca Como quem samba rebola Nos que me ama reclama Não quero ir embora O carnaval tá na avenida E eu nunca paro de dançar Dança, balança Nessa magia, polia Eu acho é pouco Seu moço é quebra o corpo Agora não quero ir embora O carnaval tá na avenida E eu nunca paro de dançar Atenção pessoal Venham todos Pois o carnaval vai estar nas ruas O carnaval tá aí E a minha turma já tá toda reunida O bloco agora sai Distribuindo amor e muita alegria Na nossa troça vai Vampiro, índio, super-homem, bailarina Vamos embora agora O carnaval só fica aqui por quatro dias Pula que pula que nem pipoca pipoca Como quem samba rebola Nos que me ama reclama Não quero ir embora O carnaval tá na avenida E eu nunca paro de dançar Dança, balança Nessa magia, polia Eu acho é pouco Seu moço é quebra o corpo Agora não quero ir embora O carnaval tá na avenida E eu nunca paro de dançar Pula que pula Que nem pipoca pipoca Como quem samba rebola Nos que me ama reclama Não quero ir embora O carnaval tá na avenida E eu nunca paro de dançar Dança, balança Nessa magia, polia Eu acho é pouco Seu moço é quebra o corpo Agora não quero ir embora O carnaval tá na avenida E eu nunca paro de dançar A minha mãe já me falou Que há muito, muito tempo atrás Havia um bicho enorme, grande e gigante Grandinho como um jacaré Tento-se igual a um tumbarão Gritava forte e feio com alto-falante Dinossauro Veio muito antes do meu tatataravô Jogue as mãos pro ar Dança, dança do dinossauro Não é fácil de achar um fóssil Ainda mais haver um novo intacto Imagina ver um desses vivos Eu corria logo pro meu quarto O meu papai já me explicou Que há muito, muito tempo atrás Havia um bicho enorme, grande e gigante Já minto como um chimpanzé Valente igual ao meu E faço largo e da boca bem grande Dinossauro Veio muito antes do meu tatataravô Jogue as mãos pro ar Jogue as mãos pro ar Dança, dança do dinossauro 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 Quero ver se você é bem rápido Se você quiser brincar comigo Corra para a frente e dê um salto Dinossauro Veio muito antes do meu tatataravô Jogue as mãos pro ar Dança, dança do dinossauro Pega-me, pega no pique, pega Pega-me, pega no pique, pega Eu quero ver você me alcançar Eu disse corre que corre Corre, corre Duvido que consiga me pegar Eu sou rápido Feito a onça pintada De amarelo E bolinhas pretas E bolinhas pretas Corre, me pega Corre, me pega Corre, me pega Corre, me pega Depois eu tento te pegar Ligeiro feito O circo chegou na cidade Espetaculares artistas A trupe da felicidade O truque do ilusionista Tudo pronto pro show começar Senhoras e senhores Queiram por favor se preparar Para fortes emoções Que somente o circo traz Gargalhadas e canções Alegria e muito mais Atenção Para fortes emoções Para fortes emoções Que morreram E um bicicleta E um bicicleta Atenção Para fortes emoções Que morreram E um bicicleta deaf emoções O circo chegou na cidade Espetaculares artistas A trupe da felicidade O truque do ilusionista Tudo pronto pro show começar Senhoras e senhores Queiram, por favor, se preparar Para fortes emoções Que somente o circo traz Gargalhadas e canções Alegria E muito mais O circo chegou na cidade Espetaculares artistas A trupe da felicidade O trupe do ilusionista Pararapatum, pararapatum É muito mais E muito mais Pararapatum, pararapatum E muito mais Pararapatum, pararapatum E muito mais Pararapatum, pararapatum